Oi, amores, tudo bem? Olha o que vamos fazer hoje, tecido adesivo, pra você fazer seus apliques, pra você também usar em MDFs, em madeiras, olha só, gente, que lindeza que você pode fazer. Eu vou usar feltro e tecido, e com eles você pode fazer aplique pra almofada, pra roupa, você pode aplicar diretamente no MDF, pode fazer o que quiser, olha só que lindo, super adesivado e muito simples e fácil de fazer. Pra fazer esse tecido adesivo, eu usei essa entretela dupla face, que você pode fazer em tecidos, guardanapos, papéis, feltros, couros e EVA. Já imaginou você fazer um EVA adesivado pra você fazer vários apliques agora pro Natal? E olha só, gente, maravilhosa essa entretela, super fácil de encontrar em lojas de artesanato e qualquer armarinho, e você pode usar em todos os tecidos, papéis e couro. Já curtiu a dica? Curte o vídeo, tá bom? E me ajuda. Você vai pegar sua entretela, e na parte enrugada, ela tem uma parte lisinha e uma enrugada, vai colocar o tecido, olha só, eu tô unindo o avesso do tecido, do feltro, do papel, do couro, do EVA, com essa parte enrugada da entretela, tá? Coloquei aí, e vou virar. Olha só, essa entretela, ela adesiva vários materiais, e com ele você pode aplicar em patchwork, em scrapbook, scrap decor, cartonagem, MDF, e muitas outras coisas, até plastificar tecido, pessoal. Coloquei aí, como eu disse pra vocês, virei do avesso, agora, nessa parte lisinha, é que eu vou passar o ferro na temperatura mais alta, tá? O meu ferro tá um pouco sujinho, porque eu andei fazendo outros tutoriais, então, sujei meu ferro, por isso que vocês vão ver umas manchinhas aí nele, tá? Mas não tem problema nenhum, você vai passar aí durante uns 20 segundos, tá? Se você quiser, pode deixar o ferro em cima, paradinho, tá? Passa quando você tiver a certeza que tá todo coladinho aí no seu tecido, no seu feltro, papel. Quando esfriar totalmente, você pode cortar seus apliques em forma de coração, de borboleta, de flor, enfim. Você faz aí o seu desenho no seu tecido, recorta e faz os seus apliques em almofadas, em vestidinhos, em camisetas, em calças, em tudo que você quiser, tá bom? Agora, olha só, eu vou fazer a mesma coisa nessa tricolinha. A parte lisinha, você coloca pra cima, e a parte mais rugosa, essa parte mais áspera, você coloca no avesso do tecido e passa o ferro bem quente por cima durante pelo menos 20 segundos, tá? Até você ter certeza que tá tudo bem coladinho. E espere esfriar pra poder fazer os seus apliques. Ou pra você aplicar diretamente em uma caixa de MDF, em um pote de vidro, em tudo isso você pode usar a sua criatividade, tá? Se vocês quiserem, eu trago também os TNTs, assim, adesivado, ou então, os tecidos plastificados, tá? É bem simples de fazer também. Olha só, pessoal, fiz os meus tecidos já adesivados e os meus filtros também. Bem, já esfriaram, agora posso recortar a imagem que eu quiser. Como esse feltro já é no formato de coração, eu só vou cortar mesmo esse restante da minha entretela, essas bordas, tá? E eu vou fazer círculos aí na minha tricolina só pra dar um exemplo. Mas eu poderia fazer o desenho que eu quiser. Inclusive, no Natal, a gente pode fazer renas e colar em nossas almofadas. Ou então, pinheiros, as imagens que você quiser. E vejam só, pessoal, agora o nosso tecido já está totalmente adesivado, e o nosso feltro também. O que você vai fazer quando você for usar? Tira essa película. É a mesma coisa de um adesivo. Olha só, tirou aí esse papelzinho da parte de trás, o seu tecido está totalmente adesivado, olha só. E aí, você pode colar aonde você quiser, tá? Quando você for colar em roupas, em almofadas, o que você tem que fazer? Gente, olha só, colocou, pode passar o ferro por cima pra colar mais direitinho. Ele vai estar totalmente colado aí. Mas o que acontece? Você tem que fazer aí um caseado, uma costurinha com a máquina em volta de toda essa aplique. Porque senão, quando você lavar, vai sair totalmente, tá? Não é definitivo. Tem também os definitivos. Essa daqui não é, tá? Então, você precisa fazer aí um caseado em volta. Fica muito bonito nos seus apliques. Já se você for usar em caixas de MDFs, em pote de vidro, em latas, não precisa nada disso. Mas, em produtos, em coisas, em decoração, em roupas que você precise lavar, você tem que fazer uma costurinha em volta de toda essa aplique. Senão, solta quando lavar, tá bom? Olha só que graça que ficou. Faz aí um caseado em volta que fica muito, muito bonito, tá bom? E você vai gostar muito. Aí, pode lavar à vontade, na mão, na máquina, que não sai. Mas, sem a costurinha, sai tudo quando você lavar. Faça, guarde seus tecidinhos pra você fazer seus apliques, suas almofadas no Natal. Pra você revestir suas caixas de MDFs, de papelão, tá? E se vocês querem que eu traga também o tecido plastificado, o TNT, papel ou couro adesivado, já me digam aqui nos comentários. Mas, esses são definitivos, tá? Com material definitivo, que não precisa fazer costurinha nenhuma, tá? Curtam o vídeo, por favor, porque quando vocês curtem o vídeo, ele fica mais visível no YouTube. E eu entendo que vocês gostaram do meu trabalho, tá bom? Não deixem de comentar o que vocês querem ver. Se vocês querem, outras ideias assim como eu fiz. Olha só, gente. Adesivadíssimo. Como eu não fiz nenhuma costurinha, fica bem fácil de retirar pra você reposicionar, tá? Mas, se for pra lavar, não esquece. Tem que fazer um caseado, uma costurinha aí em volta. Eu usei essa entretela da Teclabel, que ela é muito bacana, muito boa, e a maioria usa. Mas, você pode usar a entretela dupla fácil que você quiser, tá? Que você encontra nos melhores armarinhos, tá bom? Beijo, meus amores. Fiquem todos na paz do Senhor. Que o Senhor nos guarde, nos liberte, nos livre da maldade do mundo. Porque é muita, viu? Mas, com a proteção do Senhor, estaremos sempre guardados e protegidos. Tchau, meus amores. E até o próximo vídeo. Tchau, meus amores. Tchau, meus amores.